Após termos importado o nosso fecheiro de WG, temos configurado cada um dos pisos, portanto nós temos o piso 0 e o piso 1, portanto importado, nós ainda só temos o modelo 2D que veio do fecheiro de WG e agora queremos implementar o fecheiro 3D. Para isso nós vamos ter que criar paredes sobre o nosso modelo 2D, portanto mais portas e janelas e tudo mais, mas vamos começar pelas paredes para construirmos o nosso modelo. Para isso vamos utilizar uma ferramenta extremamente útil e que está no menu Building, o menu Building é o menu do ArcLine XP que trata das questões que têm a ver com os elementos arquitetónicos, como paredes, portas, janelas, toda a estrutura, pilares, vigas, lajes, coberturas, escadas, etc. Portanto todos esses elementos são definidos no menu Building, tudo o que vem a ver com arquitetura e construção. E depois no menu Wall, portanto se eu vier aqui a Wall, se eu clicar aqui, encontro aqui uma ferramenta que se chama Walls on DWG Drawing. O que é que isso me vai permitir? Vai me permitir, picando em alguns pontos, chave de cada uma das paredes, desenvolver a parede em 3D e em 2D no ArcLine XP. E depois a uma posterior, nós podemos transformar essa parede criando multicamadas, ou seja, reboco, tijolo, caixa de ar, etc. Portanto tudo isso depois pode ser definido à posterior. Vamos selecionar então a ferramenta Walls on DWG Drawing e imediatamente ele pede-me aqui qual é o tipo de parede que nós queremos criar. Portanto nós temos aqui uma série de modelos que podemos obter. Aqui normalmente eu utilizo este que é o 30 Wide Wall, embora nem todas as paredes vão ter 30 cm de espessura, vão ter menos ou mais, e portanto com base neste estilo nós vamos criar então as nossas paredes. E como é que nós criamos as nossas paredes? Tendo aquele comando ativo, reparem que o cursor mudou de aspecto, tem um quadrado sobre uma cruz. E então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir através de dois pontos o alinhamento da parede e com um terceiro ponto a espessura da parede. Isso faz-se como? Eu posso fazer isso tanto no primeiro piso como no segundo. Aliás, eu vou começar no segundo. Vamos aqui subir um piso. Vamos começar justamente por este piso e vamos então ao Walls on DWG Drawing. Cá está. E vou carregar num ponto interior desta parede, num outro ponto interior desta parede. Reparem que eu não tenho aqui mesmo a extremidade. E num ponto exterior. E estes dois pontos definem o alinhamento e o terceiro ponto está-me a definir a espessura da parede. Eu vou sair do comando. Como vocês devem ter reparado, portanto, nos vídeos anteriores eu expliquei exatamente como é que nós fazíamos a definição da altura do piso e consequentemente a altura da parede. Portanto, esta parede que está aqui definida em 2D, ela também vai ser desenhada em 3D. E como é que eu a vou ver? Porque se eu vier aqui ao lado eu tenho uma segunda janela e eu defino qual é a janela que está ativa através, portanto, clicando sobre ela e colocando sobre ela um retângulo, portanto, uma bordadura azul. Se eu vier agora aqui em baixo este ícone que me faz o zoom Extends, eu vou verificar que já tenho aqui uma parede desenhada, portanto, no ArcLine XP. Portanto, ele vai-me desenhando as paredes em 3D. Vamos continuar o nosso trabalho. Vamos outra vez a Wall. Walls on DWG Drawing e vamos desenhar outra parede daqui até aqui e com esta espessura e cá está ele continua a desenhar em 3D à medida que eu desenvolvo o meu projeto em 3D. Vamos então mais dois pontos interiores, um exterior, dois interiores, um exterior, dois interiores, um exterior e cá temos nós então todo o perímetro do edifício já definido. Vamos agora às paredes interiores pelo mesmo processo. Wall on DWG Drawing. Primeiro, segundo, terceiro. mesmo estes pontos que são de veras complicados, o ArcLine XP resolve-os bastante bem. Há aqui questões que vamos ter de resolver à posterior, por exemplo, eu esta parede propositadamente não a vou fazer na totalidade, já vão perceber porquê e cá estão todas as paredes definidas. Temos aqui duas situações. A primeira delas é esta aqui, que são duas paredes que não cruzam bem e temos aqui uma outra que não está a ligar bem com a restante portanto ela não veio até a extremidade. Isso resolve-se com estas duas ferramentas que aqui estão, portanto que é o T-Connection e o L-Connection. O L-Connection permite fazer cantos, o T-Connection permite fazer ligações em T. Então o que eu faço? Seleciono o T-Connection, seleciono a parede que eu quero estender e a parede até onde quero estender e cá está. Aqui tem o mesmo problema, ele deveria aparecer aqui a continuidade, a parede que quero estender e até onde quero estender e desaparece-me aquele problema que estavam ali a ver. Aqui temos outra situação, em que temos uma ligação que não está a funcionar muito bem, que neste caso é uma ligação em X ou em cruz, como quiserem chamar. Vamos vê-la aqui em 3D e agora como é que eu resolvo este problema? Eu seleciono uma das paredes, carrego nesta seta que está aqui ao lado e no meio destas opções todas eu encontro uma que se chama Connection e diz X-Connection. Ao selecionar X-Connection ele vai-me resolver este problema e reparem que em 3D ele também fez essa resolução. Portanto, neste caso, neste piso concretamente já temos as paredes todas definidas. Se eu quiser a dada altura, quiser trabalhar em 2D ou trabalhar em 3D em vez de 2D, só tenho que selecionar este menu e vir aqui e ao carregar aqui este passa a ser o ecrã principal e se eu carregar uma segunda vez ele ocupa o ecrã todo. Portanto, eu posso saltitar muito facilmente entre o menu 2D e o menu 3D e saber qual deles é que eu quero trabalhar.